Vitor, você sempre fala que legalismo é o problema número um da Igreja Evangélica Brasileira e, cara, então onde que fica a santidade nessa história? Porque, cara, se tudo é legalismo, então não precisa de santidade? E, assim, o vídeo de hoje é um daqueles que eu sei que você vai ter que me ajudar, você vai ter que compartilhar, porque quando eu falo de santidade aqui no canal, dá pouco ouviu. Quando eu desço a lenha no legalismo, eu tenho um pouquinho mais de visualização, mas quando eu falo de santidade, aí o pessoal meio que foge. Ou então quando eu falo de tema polêmico, vamos clicar. Agora, falar de alguma coisa que realmente é para o crescimento espiritual, nem sempre, né? Então você que está aqui, que clicou, muito obrigado. Muito obrigado por se interessar por isso e eu vou te pedir algo mais. Compartilhe esse vídeo com alguém, se ele for útil para você. Porque, assim, é verdade, legalismo é um problema, mas essa equação da vida com o evangelho, sem o legalismo e com a santidade, ela é passível de resolução. Dá para equilibrar os pratos, tá bom? Não é coisa impossível, não. Olá, eu sou o Vitor Fontana e você tem o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque se você gosta de Bíblia, de teologia, aqui é o seu lugar. Mesmo nos dias em que eu tenho que improvisar e gravar numa sala de estar, porque, enfim, eu não estava no meu escritório habitual. Mas, enfim, Bíblia, teologia, na medida do possível, todos os dias você encontra aqui. Se esse é um tipo de assunto que te interessa, por que você ainda não está inscrito? Aperta o botãozinho da inscrição, dá a notificação, o sininho, vê se você está inscrito mesmo. E dá uma olhada. E hoje, hoje a gente segue os nossos devocionais com ela. A Bíblia 365, que te ajuda a ler o texto bíblico todos os dias. Todos os dias ela sugere textos para você. Olha só, dia 25 de fevereiro. Ela está sugerindo aqui, no Antigo Testamento, o texto de Levítico, no Novo Testamento, o texto de Marcos. Além de Salmos e Provérbios. Se você fizer a leitura todos os dias, em um ano você completa a leitura do texto bíblico. Se interessou? Cara, você pode adquirir digital, você pode adquirir dessa, você pode adquirir capa dura, ou você pode ler a Bíblia que você tiver gratuitamente no seu celular. Quer uma para você? Dá uma passada na descrição, tem um link que você pode clicar e adquirir a sua. Hoje eu queria ler com você o livro de Levítico. É Levítico, para falar de santidade. É o livro sobre santidade. Mas a gente vai falar de um viés no Evangelho. Aliás, um viés da Bíblia hebraica. Sem legalismo. O Antigo Testamento não é legalista. Levítico, capítulo 16, versículo 29, diz o seguinte. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão, ou jejuarão, dependendo da tradução aqui, tá? Tem até uma notinha de rodapé indicando isso aqui na NVT. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Olha que lei legal. Uma lei que dá folga. É isso mesmo. É para ser entendido como uma lei desejável. É o dia agradável ao Senhor. É o dia da expiação. É o Yom Kippur. É o dia bom. Tá? É um dia bom. É uma lei que dá folga, que dá descanso. Será um sábado de descanso absoluto. No qual se humilharão, ou jejuarão. Eu vou falar disso daqui a pouco. Essa é uma lei permanente para vocês. Tá bom? Então, olha só. Por que eu estou falando de santidade? Esse aqui tem um ritual de expiação. Um ritual de expiação de pecado. Qual que é o lance, Vitor? O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque no capítulo 17, a gente vai começar uma nova fase no livro de Levítico. Até aqui, a gente estava falando de rituais, cerimônias. É o que o pessoal geralmente chama de teologia sacerdotal. E a partir do capítulo 17, a gente já não vai mais tratar da teologia sacerdotal. E a gente vai tratar do código de santidade. É uma nova fase no livro de Levítico. Alguns separam isso para lembrar entre P e H. Para a gente que fala português, não ajuda muito. É priestly, ou sacerdotal, H, holiness code. Então, é o sacerdotal e o código de santidade. O código de santidade, então, a partir do capítulo 17, são regulações e mais regulações a respeito da vida comunitária no antigo Israel. Ou seja, são regras. São regras de conduta, de comportamento. Agora, as regras de conduta, de comportamento, elas só aparecem no livro de Levítico depois que o teu pecado está resolvido. Então, para entender isso daqui, essa conexão entre o sacerdotal e o código de santidade é fundamental para que a gente compreenda, ou para que você possa compreender, para que nós compreendamos, a relação da santidade com uma vida no evangelho fora do legalismo. Qual que é o lance? Santidade é necessária? É. O povo de Deus tem um jeito específico de viver de acordo com uma regra específica? Tem. Essa regra é importante, fundamental. Agora, ela não provoca a sua expiação. É depois da expiação, é depois que o pecado de todo o povo passa pela expiação e pelo perdão. É depois disso que a gente vai começar a falar do código de santidade. Primeiro, existe a ação graciosa de Deus de falar, olha, você ainda nem sabe direito nos detalhes quais são todos os seus pecados. É claro que você conhece alguns, porque é intuitivo, vamos combinar, que são determinadas coisas que são pecado. É intuitivo. Você não precisa da lei escrita para saber que tem determinadas coisas que não se deve fazer. Mas você nem conhece tudo. Antes de te apresentar tudo, deixa eu te dizer, mesmo os que você não conhece, você está perdoado, tá bom? Mesmo aqueles que você ainda vai descobrir quais são, vem cá, senta comigo na mesa. Eu recebo você. Então, estamos bem, eu junto com você. E a partir de agora, deixa eu te mostrar como é uma vida que vale a pena ser vivida. E então aparece o código de santidade. O código de santidade, em grande medida, é isso. É que tipo de comportamento é santo e, portanto, que tipo de comportamento me torna distinto do resto, que tipo de comportamento marca que eu sou propriedade de Deus. Santidade, a separação para Deus, é essa ideia. Que tipo de comportamento faz com que uma pessoa que vive ali de acordo com Deus, que está separada para Deus, que tipo de vida essa pessoa tem que é uma vida que vale a pena. Isso é essa santidade. É uma vida que vale a pena ser vivida. Mas primeiro eu preciso colocar vida em você. Primeiro eu preciso te tirar do império da morte. Primeiro eu preciso te tirar do Sheol. Primeiro eu preciso trazer você para perto. Primeiro eu preciso comer com você é o que Deus está falando. Então você tem primeiro o dia da expiação. Vamos resolver o pecado primeiro. Resolvido o pecado, agora a gente vai mostrar como a vida deve ser vivida. E é assim a santidade. E é assim que o código de santidade funciona. Porque sim, eu insisto, pecado é algo que a gente sabe que a gente comete. A gente pode não saber nos detalhes, a gente pode não saber tudo aquilo que é pecado. Mas a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente faz coisas erradas, é um tanto intuitivo. Quando a gente vai para a filosofia, isso é um tanto evidente. Você pega a ética kantiana, por exemplo, Kant, ele mostra que a gente comete erros e acertos e isso é demonstrável do ponto de vista lógico. Basta usar a razão para perceber que existem erros, equívocos, que existem problemas. A ética kantiana, o imperativo categórico, ele só depende da razão para demonstrar que sim, a gente erra. O pecado, ele é um tanto intuitivo, embora Kant não use esse tipo de discurso religioso. Ele vai dizer algo como verdadeira liberdade submeter o seu desejo à sua vontade. do que você está falando. Nossa, que negócio complicado esse. Ele está falando mais ou menos o seguinte, cara, que mesmo prescindindo de um livro de leis, mesmo prescindindo de um livro de leis, a vontade, ou seja, a nossa capacidade racional de enxergar o certo e errado, e com essa capacidade racional de enxergar o certo e errado, definir aquilo que a gente quer por meio desse exercício racional, quando esse exercício racional de definição daquilo que eu quero, quando isso domina o meu ímpeto, o meu primeiro desejo, a primeira coisa que eu quero, aquela coisa que, vamos falar assim, você tem coisas que você deseja porque primeiro a sua carne sugeriu, mas a sua habilidade de querer outra coisa por meio desse exercício racional, que é a vontade, então é a vontade controlando o desejo na linguagem kantiana, quando você consegue fazer isso, é que você é verdadeiramente livre, porque se a sua vontade não consegue controlar os seus desejos, então você é escravo dos seus desejos. Ou seja, mesmo que você não tenha um livro de leis, você sabe que existem desejos que são indesejáveis, que a gente não deveria querer, e que a gente precisa submeter ao nosso crivo racional. Isso já é suficiente para saber que a gente peca. Então Deus fala, deixa eu resolver isso primeiro, e depois eu vou te mostrar o que é santidade, que é a vida, comportamentos de uma vida que vale a pena ser vivida. É assim que santidade, ela acontece na vida do crente. é desse jeito, é só depois da expiação. E quando é só depois da expiação, não existe espaço para legalismo. Porque o legalismo, no fundo, no fundo, ele quer que a sua expiação dependa de um cumprimento estrito, do código de santidade. em Levítico, santidade só vem depois. Gostou do que você ouviu? Então compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, veja outros vídeos do canal, e se você gostar dos outros vídeos do canal, e ainda não for inscrito, se inscreva. E se você está há mais tempo com a gente, eu te encorajo, torne-se um membro do canal. Membros fazem com que esses vídeos cheguem ainda mais longe, e fazem com que eu tenha condição de gravar mesmo quando eu não estou no meu escritório, porque aí eu tenho equipamento. A lapela, eu odeio lapela, mas é o jeito de gravar hoje para você e ter um áudio ok. Isso só é possível por causa dos membros. Então, se você quiser ajudar o projeto, torne-se um membro aqui do canal. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri